Olá pessoal, olá pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Daqui a falar para vocês, eu sou o boy Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importante, pessoal. Hoje vamos falar da biblioteca milionária do Presidente da República. O governo voltou a escrever na proposta do orçamento postar de 2021 a construção da biblioteca do Presidente da República, uma biblioteca que agora está avaliada em 3.163 milhões de Kwanzaa, cerca de 5.3 milhões de dólares. Família, é muito dinheiro. Que tipo de biblioteca é essa? Será que essa biblioteca vai resolver o problema do povo? Ou essa biblioteca vai nos dar o que comer? Realmente não dá para entender o que o João Lourenço quer com Angola. Parece que ele recebe instruções do diabo para destruir Angola de uma vez por todas. Num país onde as pessoas morrem de fome. Num país onde os hospitais não têm recursos. Num país que não há emprego para ninguém. Num país que a cesta básica é mais que um salário mínimo de um funcionário. E o Presidente quer construir uma biblioteca que custa 5.3 milhões de dólares. Angola deixou de ser um país. Angola se tornou um palco de cinema. Eu acho que devemos chamar os produtores da Hollywood para vir a Angola e fazer um filme de comédia. Onde o título é João Lourenço, Destruidor de Angola. Eles retiraram os concursos públicos por falta de divisa e querem construir essa biblioteca. Que não vai beneficiar o povo que tanto sofre por esse país. O dinheiro que o MPLA roubou até agora é suficiente para comprar em livros o Presidente, os amigos dele, os governadores e começarem a ler nas suas casas. Ao regime político e corrupto, deixa eu vos dizer. Chegou a vez do povo. Vocês vão cair. Falta pau. Juntos por uma angola melhor. O nosso Estado tem que priorizar as necessidades econômicas da população. Melhoramento das unidades hospitalares para que os cidadãos usufruem de uma boa assistência médica e medicamentosa. O desenvolvimento da economia a fim de diminuir o elevado custo de vida nesse país. Criar políticas que possibilitam até mais unidades de trabalho a fim de empregar muitos jovens. Não essas brincadeiras de mau gosto. De querer nos dar uma biblioteca que só vai beneficiar o Sr. Presidente e a sua gangue. Um país quando é governado por pessoas que não amam a sua pátria, dá nisso. Uma biblioteca custando valor tão alto. Milhares de angolanos a morrerem de fome. Com vida miserável. Em estado crítico. Sinceramente falando, esse nosso presidente lhe falta juízo. Nem parece que tem família. Nem parece que tem amor à população. Nem parece que tem compaixão com a população. O povo a morrer de fome. O povo a não ter o que comer. E você quer fazer biblioteca? João Lourenço. Eu não sei se em 2022 quem vai te votar. Eu não sei. 2022 você vai gostar mesmo bem. Você é a tua gangue. Se vocês ganharem as eleições de 2022. Eu acho que todo mundo vai ter na sua mente que o MPLA nunca ganhou nenhuma eleição. Tudo foi mentira. Porque com essa governação, eu não sei quem vai ter coragem em 2022 pegar mesmo e vir votar. Não sei. A não sei. A vossa família mesmo, só que come o dinheiro do Estado, é que vai vir votar. Se não um cidadão angolano que não tem nenhum vínculo com o MPLA, não vai ter coragem de votar para vocês. Porque você está a mostrar ao povo angolano que vocês são grandes afetos. Grandes afetos vocês. Então, os que não tem o que comer, vão comer uma fatia da biblioteca. E os que não tem trabalho, vão entrar na biblioteca e começar a ler os livros e ver como encontrar emprego em Angola. Se isso é possível. Que pensamento tem na tua cabeça, J-Lo? Assim mesmo, você fica lendo no cubico, você é a tua gangue, fica a pensar como vamos destruir Angola. Agora, vamos fazer uma biblioteca que custa esse kumbu e vamos falar e vamos comer o kumbu. Esse é o vosso plano. Família angolana, vamos refletir. Eu acho que o MPLA, o MPLA já brincou demais com a nossa cara. O MPLA já dançou a madre da nossa cara. O MPLA já destruiu o nosso sonho de uma Angola melhor. E agora, chega. Todo angolano está focado. Todo angolano tem foco. Ninguém vai aceitar mais ser enganado por vocês. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Família, juntos por uma Angola melhor. Esses niggas já nos mentiram muito. Agora, acabou. Agora, acabou. O vosso tempo acabou. J-Lo, você está gato. 2022, quem vai te votar isso mesmo? Você mesmo vai se votar você mesmo. A tua gangue do MPLA, os teus filhos e a tua família. Senão, o povo angolano, ninguém vai te votar. Acho também que você também não é morangolano. A nem morar não é mentir. Ninguém vai te votar, malcota. Ninguém vai te votar. Vamos preferir votar na UNITA ou na Casa C. Ou na FNLA ou outros niggas. Vamos votar em outros niggas. Porque vocês nos fatigaram bem, mal. Vocês nos tiraram o sonho de ser feliz. O MPLA, vocês destruíram o nosso sonho de uma Angola melhor. Acabaram com a nossa esperança. Não vos queremos mesmo. Ninguém vos quer. Na pingirita mesmo, ninguém vos quer para nada mesmo. Ninguém vos quer mais no poder. 2022 é a revolução. 2022, vocês estão fora do poder. 2022, vocês estão fora do poder. Quem vai estar no poder é um outro partido. Não importa se é UNITA, se é FNLA, se é Casa C, se ela não sei lá do C, não faz male. Mas vocês, não. Vocês vazam. Porque o vosso tempo acabou. Já fizeram demais no nosso país. Obrigado. E foi. Obrigado. 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 Obrigado.